Vou fazer uma mea-culpa aqui em nome dos meus colegas jornalistas. Eu acho que a gente tem um defeito muito grande, uma arrogância em reconhecer os próprios erros. A própria questão da Lava Jato, esse lugar onde a gente pôs a Lava Jato, a Lava Jato como a grande heroína, a grande operação contra a corrupção. A gente tem mecanismos contra a corrupção dentro do direito brasileiro. Não é a Lava Jato que começou a combater corrupção. A Lava Jato é uma operação, é uma operação do Ministério Público, que é o órgão. E nós, da imprensa, cometemos diversas vezes, vários erros, porque não compreendemos o sistema judiciário. E a gente pega o... Desculpa, me esqueci aqui do nome. A gente pega a informação institucional vinda dos órgãos, seja do judiciário, seja do Ministério Público, e a gente não lê. A gente não lê decisão judicial, a gente não entende decisão judicial. Eu canso, cansei de ter que ler, às vezes, e corrigir na hora, que o Ministério Público mandou prender, que a Operação Lava Jato mandou prender. A Operação Lava Jato não manda prender. Ministério Público não manda prender. Promotor de Justiça não manda prender. Promotor pede. Justiça é quem faz, é quem manda prender, é quem prende de fato. Entendeu? Então, a gente tem que fazer uma mea culpa e dizer nós não lemos também. Nós passamos adiante informações sem checar. Nós não entendemos o sistema judiciário. E é por isso que há tanta confusão. É por isso que a gente elegeu um ministro, um juiz, como o grande bastião anticorrupção. Na verdade, um juiz que se aliou ao candidato Bolsonaro, tirou da corrida eleitoral o principal candidato, o principal opositor do Bolsonaro, para poder eleger esse senhor que aí está. E virar ministro logo depois. E virar ministro logo depois. E aí engatar a própria carreira política. Você acha que o Lula foi injustiçado pelo então juiz Sérgio Moro? Você acha que ele agiu politicamente e ele agiu deliberadamente para inviabilizar a candidatura Lula? Acho que a Lava Jato... A Lava Jato, toda a operação, Ela usou o seu poder... O Ministério Público usou o seu poder persecutório. A Justiça usou o seu poder de decisão para tirar do caminho o candidato, que era o candidato que, segundo as pesquisas, ganharia a eleição.